Olá pessoal, tudo bem com vocês aqui, também Blox Games. Hoje trazendo mais um video box de Mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é Mamãe Blox Games. E hoje a gente tá aqui no Brook Cave, porque a gente vai espionar pessoas. Aê! Nossa, eu pulei e bati a cabeça no trato. Nossa, eu também. E o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E deixar o like e vlogs Vamos lá, mamãe? Vamos lá, Sarinha, vamos espionar as pessoas Sim, olha só, nós já estamos aqui preparadas, ó Disfarçadas É, agora a gente só precisa pegar as coisas Ah, tá, os itens que nós vamos precisar usar Será que a gente precisa de lanterna? É, eu acho que sim, né? Hum, o que mais? Além de lanterna, Sarinha? A gente precisa do binóculo Mas eu já tenho minha câmera, olha Que ela só apertou mesmo, então, olha Nossa Mas a minha câmera estragou Sarinha, eu sou uma espiã profissional, sabia? E eu também E olha só, gente, eu tô super disfarçada Ninguém vai saber que a mamãe vlogs games Que está aqui por trás Dessa máscara e desse óculos E nós vamos espionar todo mundo aqui Vamos, Sarinha? Vamos Vamos ver Vamos ver a nossa primeira vítima Vamos procurar a gente Sarinha, a gente não pode... Olha, ali tem um carro parado Será que é de o quê? É um bandido? É um policial? É um cidadão do bem? Esse é o tal do Mula Você tá me olhando? Eu não, eu tô olhando o carro Vamos andar pra frente É dessa Júlia? É da Júlia, tá bom Se a gente achar uma Júlia, é ela Parece que não tem ninguém no carro Ai, que susto Eu vi você, pra mim era ela Não tem ninguém A gente tá vazio Vamos ver Será que ela tá dentro do banco? Pode estar Não, acho que não As vezes ela foi roubar Tem ninguém aqui As vezes ela pode ser vila e roubou o banco Será, Sarinha? Não sabemos Vamos ver se tem alguém no esconderijo secreto dos bandidos? Vamos Porque nós somos Nós somos espiãs Sim, aí a gente sabe de todos Tem alguém aqui no esconderijo Não, não tem ninguém Não, está vazio Vamos ver aqui nessas câmeras É, vamos ver nas câmeras, vamos ver Onde tem gente? Olha, ali No clube Ah, no clube No clube, vamos ver as pessoas no clube Vamos, vamos, vamos 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 lá, vamos no clube Vem, mamãe, vem Vem Vem, vem, vem Vamos correndo Vamos correndo Vamos Então vamos Então vamos O clube é do outro lado Olha lá Olha lá Olha lá Vamos ver de longe De longe Eles não podem ver que a gente está espionando É ali, olha Ali Tem uma garota Tem um garoto Tá, então vamos Vamos, vamos Cadê? Ih, meu binóculo Perdi meu binóculo, gente Cuidado, vai na sombra Vai na sombra Senão eles vão achar Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Cadê eles, gente? Eles estão lá Olha É um menino e uma menina E ela é estudante, olha Temos um Sherlock Holmes aqui Tá vendo que ela é estudante, Sarinha? Eu estou vendo Eles estão dançando Você está muito perto, mamãe Vamos te ver Ai, eu estou perto mesmo, Sarinha Mas eu estou disfarçada Muito bem disfarçada Olha, o clube está fechando Vamos ver o que eles vão fazer agora Para onde eles vão Ele caiu Ele vai te ver Meu Deus, ele não para de dançar, gente E a menina Ih, chegou Passou um carro aqui Um garoto O carro está me olhando Olha O garoto O garoto O garoto passou E o garoto foi embora Ih, agora a menina caiu Ai, meu Deus Não fica Nossa, gente Eu vou ficar mais aqui Olha Nossa, eles ainda estão dançando Olha Eu estou com a minha câmera Olha só, mamãe Eu vou usar a minha câmera Olha só Nossa Eles ainda estão E agora eu vou mostrar Gente, eles ainda estão dançando Meu Deus Tem alguma coisa estranha com eles, Sarinha? Vamos chegar bem perto Gente E eles nem vão nem perceber Sumiram O menino sumiu E a menina? Sarinha Acho que eles são fantasmas Nossa, eu estou com uma luz Olha, olha Sarinha, se esconde Se esconde Ai, meu Deus Tem mais garoto Tem de preto Se esconde Vamos entrar aqui Entrar aqui Na sua verteria Entra, entra Olha Vamos seguir elas Vamos seguir Acho que elas estão fazendo coisa errada Olha, elas estão com a mala de dinheiro Vamos seguir Vamos seguir Sem deixar elas verem a gente Sim Sem deixar elas verem Elas vão entrar no carro Cuidado, cuidado Cuidado, Sarinha Vamos deixar elas verem Nossa Elas dirigem muito mal Fala baixo Fala baixo Fala baixo Ai, meu Deus Olha Aquele garoto Aquele garoto que estava dançando Não Ai, meu Deus Cuidado, cuidado Cuidado Não deixa a gente ver, Sarinha Não deixa Não tem uma celeste Olha, acho que elas roubaram o banco Ai, cuidado, cuidado 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 Vem pra cá, vem pra cá Fica longe Vamos ficar atrás dessa placa aqui, olha Isso Olha, uma policial apareceu Gente, apareceu um policial Olha quanta gente Ai, meu Deus Ela vai ver a gente Ai, meu Deus Eu vou encontrar Sarinha, eu subi na moto dela Elas estão tirando na gente? Não, né? Estão tirando na menina De preto Nossa, gente Aqui está muita confusão Meu Deus É muita gente O que que está acontecendo? E essa policial? A policial parou Olha as bandidas Vou usar minha câmera Câmera Ai, meu Deus O carro Ele quer me atropelar Ele quer me atropelar também Olha as bandidas Eu acho que aqui é a casa das bandidas Vamos entrar, Sarinha, na casa das bandidas Vem, vem Como que a gente entra? Vamos à escada Nossa, tem mais bandidas Olha só Estou lascado Lascadinho Rapaz, eu não sei o que que eu vou fazer Gente, são muitos bandidos Ai, não As cortinas estão fechadas As cortinas estão fechadas Ai, meu Deus Vamos à escada Vamos à escada Vamos, vamos Vamos lá Pronto Vamos observar agora a casa Vem Peraí Deixa eu ver, Sarinha Eles ainda estão do lado de fora Ainda? Eles não entraram Olha, todos eles estão escritos máfia Na cabeça Máfia? O que é máfia? Eles fazem parte de uma máfia É tipo um bando de criminosos Máfia Nossa, eles são tudo da máfia, Sarinha Meu Deus Veio essa máfia Eles sequestraram uma criança Coitada, criança Socorro Eu acho que a criança também faz parte da máfia Nossa Cuidado, cuidado Cuidado Vamos lá Eu estou observando assim, olha Gente, nós descobrimos uma máfia Corre, Sarinha, corre Vamos entrar na igreja Vamos entrar na igreja Vem, Sarinha Corre para a igreja, Sarinha Pera, pera Eu estou no esporto Eu estou indo Estou indo Vou ainda Ai Pronto Estou indo Na igreja Aqui Cheguei, mamãe Cheguei Cheguei Eles te viram, Sarinha? Não Não? Não Então vamos continuar a nossa investigação Olha, tem uma ali do lado de fora Olha, aquela ali é a máfia GG Vamos ver pelo binóculo Vamos ver melhor Eu vou usar minha câmera Ah, eu estou vendo você Eu acho que elas estão tentando invadir a casa Elas estão usando aquele bug do carrinho Aê E por que elas querem invadir todas as casas, gente? Sarinha, eu vou pegar a moto delas Boa Ih, mas não dá para dirigir É bloqueado Poxa vida Tive uma ideia Tive uma... Ah não, essa ideia não vai prestar Tem outra ali Igual aquela Ei, Sarinha Vem, vem, vem Eu vou entrar aqui pelo outro lado da casa Vou usar a escada E vou subir na casa Vai Isso, sobe Ai, eu não estou conseguindo, Sarinha O plano não deu certo Ai Aqui é muito apertado Ai, meu Deus Abortar a missão Abortar a missão, Sarinha Abortar a missão Olha, elas estão tudo aqui Eu coloquei dois carros para elas se confundirem Ah, já sei Elas estão tentando roubar todas as casas É Vamos ver se essa daqui está bloqueada também Eu vou usar minha lanterna para ver mais elas Essa não está bloqueada Olha só, eu estou vendo Não, eu que coloquei ainda Para elas se confundirem Olha só, eu estou usando minha lanterna Elas entraram Elas entraram? Não tem Elas entraram com o bug? Sim Então vamos entrar também Vamos Vamos entrar com o nosso bug? Vamos entrar E vamos descobrir tudo o que elas estão fazendo lá dentro Vamos lá, vamos Elas estouraram o troço Eu acho que elas estão querendo invadir Eu também acho, Sarinha Ai, meu Deus, eu entrei ali Eu entrei, eu entrei com o bug Entrou, Sarinha? Sim Eu estou filmando tudo Eu estou filmando tudo Ei, ei, parada Olha só, eu estou filmando tudo Olha, com minha Com Ai, meu Deus, eu também entrei Eu preciso me esconder Gente Preciso me esconder Nossa, que máfia imensa, gente É muita gente na máfia, Sarinha Não deixa elas te verem Tá bom Meu Deus E agora, o que elas vão fazer? Vamos ver Vamos ver tudo Nossa, máfia Queram ter um carro da máfia, olha Olha Elas têm até um carro Da máfia? Vamos invadir o carro Vamos Vamo 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 entrar Entrei Entrei Ai, meu Deus Acho que ela não tá percebendo É só daqui que eu entrei Porque a gente é muito bom Vai, mamãe Entra, entra Não, entrei Eu não consegui entrar Ai, Sarinha Entrei 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 Tem a Dedé E a Gigi E a Gigi Gente, são três, Sarinha Ai, meu Deus Elas pararam lá Elas pararam Será que elas estão vendo a gente, Sarinha? Ih, tomara que não Já que a gente não tem nome em si Mas vai se não estou Ai, meu Deus E agora? A gente tem que se esconder Tem que se esconder Ai, criaram outro carro Elas não querem que a gente entre no carro, será? Vai, vai Entra, entra Eu não tô conseguindo Entra 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 desse lado Vai pro outro Vai Vai, vai, vai Você fica falando muito isso Ai, eu vou aumentar o meu tamanho Tô muito pequena Elas pararam de novo Ai, não consigo Então deixa É, eu também não Porque a gente tá acertada E elas estão dando o ré E elas vão sair Elas viram a gente, então? Hã? Vão sair, Sarinha Vão sair Vão sair Elas viram a gente Vão sair Vão sair Vão sair Deixa elas acharem que a gente não tá mais espionando elas Vamos disfarçar Vamos entrar no hospital Vem, entra no hospital Ai meu Deus, eu acho que agora elas tem que passar a gente Ah não, elas tocaram de carro Elas tão dando em direção a gente? Não, então não Olha, elas tão indo pra praia Elas tão indo em direção a praia Não chega muito perto, Saru Fica aí Fica longe Vamos descobrir tudo sobre essa máfia, gente Assim Pra onde elas vão, será? Será que alguns esconderijos Será que alguns esconderijos Será que você tem que passar? Sara, vem aqui, ó Pelo canto Aqui por baixo, ó Do skate Cadê você? O skate Skate? Skate atrás, tá bom Vem por baixo do skate Isso, isso, isso Isso, cuidado Cuidado, tá? Não deixa elas verem Que a gente tá aqui, Sarinha Não deixa Tá bom Elas tão subindo Vamos subir Nossa, elas caíram Elas são muito ruins Elas dirigem muito mal Câmera Isso Nossa, elas caíram Sarinha Elas vão te ver, Sarinha Gente, elas vão ficar até quando assim? Meu Deus Ah, tá Sarinha Vamos acabar com a máfia delas Vamos 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 pegar a arma Calma aí Eu vou pegar um transporte igual delas Vamos lá Eu já vou meter um tiro Calma aí, Sarinha Deixa eu aumentar aqui o meu tamanho Vamos ficar grande Vamos Vamos lá Vem, mãe Vem, vem Ih, Sarinha Vem Eu descobri uma coisa O quê? Eu dirijo muito mal também Vamos lá Eu já vou meter um tiro Ok? Tá bom? Ai, Sarinha Ai, entrou um garoto Sério? Eu não tô conseguindo dirigir Entrou um garoto Um carrinho Olha o delas Meu Deus Eu tô sequestrando garoto Eu tô sequestrando garoto Vem, mãe Vem Vem Meu Deus Vem Tô aqui Tô aqui Vamos já metendo contigo Elas ainda não percebemos Tchau, 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 tchau Paradas Vocês que são da máfia Paradas Paradas Vocês que são da máfia Paradas 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 Vão colocar bombas Sarinha Vamos, vamos Ela foi colocada Vai, vai Vamos lá Já sei Eu vou atropelar elas Nossa, é a garota Eu vou atropelar elas Eu vou passar por cima dela, Sarinha Nossa, a garota não tá entendendo Olha, Sarinha Que eu tô fazendo com ela, Sarinha Meu Deus Nossa, coitada Nossa, garota Garoto Eu esqueci o chefe Porque ele tá de um terno preto E ele também tava na moto Ih, elas entraram na casa Me trancaram Você tá vendo a casa? Ah, me trancaram O que que é que tem elas aí, Sarinha? Ai, socorro Ai, eu tô com o chefe O chefe, o chefão Teve uma que ficou do lado de fora Ai, tá tentando me matar Socorro Socorro, socorro, socorro Socorro Vamos por esse esconderijo Meu Deus Meu Deus Ai Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Eles tão atrás de mim Eu acho que eles querem me matar, mamãe Eles querem te matar, Sarinha Sim, eu tô tentando fugir Vamos lá Eu vou ficar pequena e vou sair daqui Olha Matei uma, Sarinha Matei uma criminosa Matei Vem aqui pra fora Vem Vou botar, botar Olha, tá aqui no chão Olha Menos uma Da máfia Ei Isso, a minha que foi embora Mas então foi isso, pessoal Espero que eu tenha gostado do vídeo A desse bloco, gente Tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Até a próxima Tchau Tchau, gente Uh Sarinha Blocks Games